De olho na rodada e depois do Sunday Night Football, em que os 49ers ganharam por 42 a 10 dos Cowboys, os Browns estavam assistindo no sofá, porque tiveram a semana de folga, e agora as duas equipes se enfrentam nesse domingo, duas horas da tarde. Jaque, eu sei que os 49ers são favoritos pra essa partida, invictos e tudo mais, mas que elementos a gente pode ver nesse jogo que vão com certeza deixar ele emocionante? É, eu acredito que a gente vai continuar vendo um Niners num ritmo alucinante, né, porque o que a gente viu do San Francisco 49ers no domingo, eu acho que mais do que um belo jogo e mostrando as suas belas peças, seu jogo muito bem armado, muito bem treinado, foi a força que esse time tá, e a gana que eles querem não tem bola perdida, não tem bola que eles entram com corpo mole, não há. E isso vai ser um desafio enorme pra defesa do Cleveland Browns, mesmo vindo de descanso, mesmo jogando em casa, porque a gente sabe como essa OL protege o Brock Buddy, como eles massacram pelo chão com o Chrissy McCaffrey, como eles têm armas muito boas pelo ar. Eu acredito que Miles Garrett vai ter aí um baita de um trabalho, mas eu espero, pela primeira vez, ver um... Na verdade, não pela primeira vez, porque a gente já viu o San Francisco 49ers um pouquinho desconfortável contra o Los Angeles Rams de Aaron Donald, e dessa vez eles têm novamente um pass rusher elite, eles têm o Miles Garrett do outro lado, e eu espero que, se tiver alguma pressão de Cleveland Browns, parta justamente desse setor. Batralha de trincheira sendo vencida entre ataque de Niners e defesa de Browns, pra que dê ali um respiro pro Browns, que vem como? A gente ainda não sabe, já perdeu Nick Chubb, o Watson ainda está questionável, colocaram o segundo quarterback no penúltimo jogo que eles jogaram, mas não funcionou muito, e agora eles estão dizendo de vir com o terceiro quarterback. Ou seja, a parte do ataque, realmente, eles vão ter muito problema. Para o Cleveland Browns ter algum lampejo de vitória, ou de incômodo pra esse San Francisco 49ers, é pass rush, pressando o Brock Putty, e mostrar que o menino joga de verdade, ou que ele ainda sangra e pode sofrer pressão. É, perfeito. Até porque o Browns vem de folga, mas antes da folga, o Browns perdeu de 28 a 3 pro Ravens no duelo de divisão, que a defesa do Browns antes disso era considerada uma das melhores da NFL. E os Ravens foram, expuseram essa defesa, e as coisas mudaram bastante. Ainda assim, a média de jardas cedidas por Cleveland é menor, em média, do que a do San Francisco 49ers. Essa é a esperança pros Browns, ou seja, um pass rush muito forte, como a Jaque falou, que o Miles Garrett consiga vencer nas trincheiras, enfrentando o Trent Williams, principalmente, que é um jogador de linha ofensiva absolutamente fantástico, e pressionar o Brock Purley, porque é aquele negócio, o Brock Purley é um cara muito tranquilo, certeiro, preciso, pressionar ele, tirar ele do pocket, fazer ele sofrer um pouquinho, talvez seja o caminho, mesmo sabendo que isso é muito difícil. Christian McCaffrey, do outro lado, vai tentar o seu 14º jogo seguido com touchdown, e são 17 o recorde, que é do Lane Moore, lá na década de 60. Então, tem muito elemento bacana pra gente ver nesse jogo, Jaque. É, o que a gente espera, eu acredito até que Christian McCaffrey vá bater esse recorde muito em breve, né, porque realmente ele tá com muita gana, e o Cleveland Browns vai ter que se atentar a isso, porque, querendo ou não, quando você vai fazer muita pressão em cima do quarterback, você libera pro jogo terrestre, você abre espaços, e você deixa com que o, pra mim, principal candidato a MVP da temporada, Christian McCaffrey, trabalhe solto. Mas a gente tem esperança de um jogo duro, de um jogo interessante, porque a gente sabe que a NFL, ela é surpreendente, não tem por que a gente desacreditar que esse possa ser um. Exatamente. Esse é só um do De Olho na Rodada, que a gente faz toda semana, vai no canal da NFL Brasil, que a gente faz muitas prévias dos melhores jogos da rodada. Então, se inscreve se você não é inscrito, deixa o like e a gente se vê no próximo.